Nós fizemos alguns testes com a câmera durante o dia e durante a noite e eu vou revelar aqui com vocês algumas fotos que ficaram faltando e eu já revelei duas aqui. Então vamos lá. Esse é bem legal essa parte porque a Minerva, ela trouxe um jeito diferente de você revelar a sua foto, né? Ou seja, no modo de você apertar para revelar a sua foto, que é essa alavanca aqui. Ela só vai imprimir se você apertar essa alavanca, né? Puxar aqui. Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma impressão também direto de uma foto do celular. Então é só eu colocar aqui impressão direta, selecionar imagem, vou aqui nessa imagem que eu quero, vou arrumar aqui. Aqui tem a opção também de você editar a foto, colocar mais um, rotacionar. Aqui nesse botão pretinho aqui com o círculo você volta o que era antes, tá? Temos os filtros e as correções. Pra mim essa foto aqui está muito boa, a luz dela tá boa e eu vou botar pra imprimir. A segunda foto vai ser essa minha aqui do carnaval, que eu fiz um vídeo de carnaval. Eu gostei do jeito que tá, eu só vou mandar imprimir. E esse vídeo é graças a Frame Instax que nos disponibilizou a Mini Evo pra poder trazer mais conteúdos pra vocês diferente. E você entrando no site deles agora, o link está aqui, você tem 5% de desconto com o nosso cupom que é o EIRETRO. Lá você encontra capinhas pra sua câmera, filmes diferentes pra Mini, pra Square, pra Wide. Lá você consegue fazer revelações de fotos também, encontrar álbuns, enfim. O mundo da Instax está naquele site e você tem desconto de 5%. Já entra agora lá e garante as suas coisinhas pra sua câmera. Ou até mesmo a sua Mini Evo, é só você encomendar uma com ela. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado das nossas impressões. Essa daqui foi uma selfie que a gente fez, a gente estava aqui num parque da nossa cidade. Nós não usamos nenhum filtro aqui, tá? Nem lente, nem tipo de lente, foi tudo no normal. Porque a gente queria ver a cor real que a Evo traz pra gente, né? Então aqui estava no modo macro. Tudo aqui, gente, a maioria a gente está fazendo sem efeito. Porque o nosso objetivo aqui era ver a qualidade da Evo no modo normal. A gente já sabe que nos efeitos ela vai entregar uma boa qualidade também. A única foto que a gente usou, um tipo de lente, foi nessa foto preto e branco aqui. Eu vou falar dela primeiro. Essa aqui a gente estava lá nesse parque. Colocou essa foto preto e branco e eu achei linda. Ela impressa, ficou linda as cores, assim. Eu achei maravilhosa. Amo fotos preto e branco. Essa foto aqui, a gente estava passando ali num lugar da nossa cidade também, que tem esses monumentos de animais silvestres da nossa região. Então essa daqui também está sem nenhum tipo de filtro, nem lente, tá? Normal. Eu achei as cores bem vivas. Estava um sol do meio-dia aqui. Importante dizer, tá? Essas fotos que a gente fez, os testes, estavam no sol do meio-dia. Estava 11, meio-dia, mais ou menos. Então essa foto aqui eu achei linda. Essa foto aqui, nós estávamos num café e a gente estava, então, num ambiente fechado, porém iluminado e não usamos também nada de tipo de lente. E a foto eu achei que ficou linda. Estava no modo macro, porque quando você vai tirar uma foto de mais de perto, use sempre o macro, tá? Não importa a câmera. E vocês vão ver aqui, em todas as fotos que a gente está mostrando, o detalhe da data. A gente deixou aqui porque achou legal, né? Ter essa recordação. A gente poderia escrever aqui na foto, mas é bonitinho também ter ela impressa, a data na foto. Vou passar agora para as fotos de noite. Essa daqui foi uma selfie à noite, então estava no modo macro também, o modo selfie, né? A gente estava num lugar iluminado, né? Tinha a luz do poste e tal. Apareceu um pouco o fundo ali e eu achei que o flash deu conta do recado. Não estourou a gente, deixou a cor bem real. Tem essa outra foto aqui, que a gente tirou de uma flor. Eu achei esse vermelho maravilhoso. Eu acho que está até mais bonito que pessoalmente. Deu uma vivacidade para esse vermelho aqui. Como a gente viu que na Mini 90 tinha aquela opção de modo criança, modo pet, né? A gente queria testar ela num animal. E a gente pegou o nosso gato aqui. Nessa hora ele estava se mexendo muito e até saiu a linguinha dela aqui. Então vocês veem que ela, como ela estava se mexendo aqui na hora da foto, não fica embaçado. Então ficou bem nítida a foto, a gente gostou bastante. Mas na Mini Evo não tem nenhuma opção dessa, né? De pet, criança. A gente só colocou no modo macro mesmo. Não, na verdade a gente não colocou no modo macro esse. A gente testou no modo macro, só que saiu embaçada. E a gente colocou no modo normal, tá? A gente tirou do modo macro e ficou assim. Ficou mais nítido. E agora eu vou mostrar para vocês as duas fotos que a gente tirou direto do celular. Essa foto aqui a gente estava no aeroporto e o Everton achou o músico do traje rigor, o Marcos. Ele é o guitarrista, se eu não me engano, né? E essa foto aqui eu também não mexi nada, como vocês viram. E saiu assim. Eu achei a qualidade muito boa também. O Everton achou um pouco amarelado. Mas no meu gosto, eu gostei. Só que ele achou um pouquinho amarelado. E essa foto aqui é um print. Gente, esse é um print de um vídeo que eu fiz lá no Instagram. Então, se você ainda não está seguindo a gente no Instagram, já segue que é ei.retro. Você vai encontrar, inclusive, essa capinha lá no vídeo. Já deixa seu curtir lá. E eu dei uma ideia muito legal no vídeo. Fica aí. Curiosidade. Então, esse daqui é um print do vídeo. E eu achei que a qualidade ficou boa também. As cores ficaram vivas. E assim, Mini Evo veio com tudo e entregou tudo. Ela, com sua lente de vidro diferenciada, está dando um show, né? Graças a Deus, chegou no Brasil para a gente poder ter ela em mãos, né? Porque antes a gente tinha que importar. Então, é isso. A Mini Evo está apresentada para vocês. Se vocês ainda têm dúvida de qual câmera você pode escolher, nós temos review aqui no canal da Mini 90 também. Dá para você dar uma comparada aí nas duas para ver qual que se encaixa mais para você. E é isso, pessoal. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu curtir nesse vídeo. Nos ajude a crescer esse canal. Deixando seu curtir, deixando seu comentário. Que isso é muito importante para nós trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau!